Salve galera do canal Luan Melito Melito burro Salve galera do canal Luan Melito Melito Corta não, pode cortar Hello, hello guys everybody put your hands up in the air Be, be, frozen I'm going to go I'm going to go Yes, I don't like it And what's... Tenta, senhor? Caramba, cara, não esqueci Enfim, hoje estou aqui pra gravar mais um vídeo com essa busanha desse moleque Aproveitar que ele está aqui na minha casa, né? Porque senão ele vai embora, aí não tem como extorquir a criança assim Não tem como... Deixa seu like aí, comenta, compartilha esse vídeo E hoje vamos... Hoje vamos fazer o quê? Vamos reagir coisas que você sente Você está bobo Hoje vamos reagir a vídeos que você pode sentir Literalmente isso, entendeu? Você vai ver um vídeo e você pode sentir a dor daquele vídeo Sentir o... Meu Deus do céu Vamos pro vídeo, então Vamos assistir aqui Vídeos que você pode sentir Então é isso Bora pro vídeo E é noises Que isso? Tá pega, filho É você correndo atrás dos dois Esse boi que você é Nessa idade já está levando chifre, já Ó, o outro vídeo aqui Um molequinho com uma nerf, filho Uma nerf Você já teve nerf? Não Claro que já teve nerf Tu roubava minhas nerfs tudo, filho Esse moleque aqui, ele tinha 5 anos de idade Eu tinha 20 Eu já tinha nerf Com 20 anos eu tinha nerf ainda Não, pera Vamos só ver o vídeo do molequinho aqui, bora Ainda estava manchendo Aí quando a gente quebrou Tinha bastante dinheiro Aí já foi no shopping e comprou Aí, ó Tá vendo assim, gatilho, gente? Olha aqui, ó Vou mais pra perto, ó Tá aqui Você Puxa Tá, gatilhou O áudio O áudio Não, sério Eu vou ver aqui, ó Eu vou botar só o trecho que a mãe dele fala O diabo Ó Faz atenção Ai, mãe Desculpa Para O pior é que eu não senti, tá? Esse vídeo aqui eu não senti, não Mas foi engraçado Vamos ver esse outro vídeo aqui, ó Todo dia Ela faz tudo Sempre igual Oi, meu amor Você quer a sua comidinha? Casinha já tá ali, né? Sim Ainda fala que é maltratada Que eu não gosto de você Mostra pra eles Quem é que não gosta de quem Mostra Mostra pra eles Mostra, mostra, mostra Mostra pra eles Nossa senhora Não vi a graça Tu não tá ouvindo o áudio Como que tu vai me ganhar alguma graça? Coisa ruim Ela tá conversando com o cachorro Ela tá falando como que o cachorro é bonzinho, né? Como ele se comporta bem Que é um pincher Eu já tive um pincher Realmente deu assim Mas graças a Deus Meu, também não era tanto assim Aí ela vai botar a comida Pro pincher, entendeu? Mostra pra eles Aí, ó Mostra, mostra, mostra pra eles Só que aí ele volta pra comer Aí, o que ela vai falar? Eu, hein? Deixa um perdoe Vamos por outro vídeo aqui Jogou o caranguejo Ai Ó o caranguejo pegando Ó a ciscando Ai Ai, esse daqui Ó Ó, eu tô até arrepiado Eu não tô nem brincando Não Não, eu não tô nem brincando Olha isso aqui Ó, ó Ó Ai, ó Tô arrepiado Olha minha perna Caralho, olha aqui Ó Ó, ciscou, ó Ciscou Ó, presta atenção O mais engraçado O mais engraçado é o caranguejo Batendo no armário Ó Ó Próximo vídeo aqui Olha só Essa daí tá com literalmente a rosca queimada, filho Essa daqui é a nova É a nova Depilação que eles tão chamando Ai Ai Tadinho Ó Ó Ó o coice Jogou a criança lá pra tia Dar um ligue nessa pancada, filho Cês não tão entendendo Esse aqui, se você não sentir na mente É só Ó Se o Corpo vai pra lua Se já Voa Tomar banho, viu Oh Vamos aqui, ó Pra esse vídeo Dá um ligue Mano Mano Eu não sei como ele ia estar acordado Porque olha A pancada foi forte Mano Olha essa daqui, ó Ó Oh My God Esse daqui é, no caso, o meu irmão, né Como cês podem ver Essa Pessoa que eu não sei se é uma criança ou um anãozinho Lutando junto com um bode ou um cachorro Sei lá o que que é isso Vamos só ver Então, ó Uma desviada Chapuletou Nossa, véi É assim que a pancada vai ser É por isso que ele tem a manga Quando acabar esse vídeo aqui Você vai ver Não, peraí Só um momento Ele tá falando da manga Daqui de trás Do osso daqui de trás Mostra aqui Mostra aqui a manga Ó a manga aqui, ó Ó o tamanho da... Você vê a circunferência Uma onda fazendo Ainda corta o cabelo Isso daqui é o cabelo, gente Ó Olha que mentiroso Mentiroso É o cabelo Sai pra lá, mão de isso Nossa, ele tá tentando abrir o... Ah, mas aí é burro, né, mano Não, aí é burro Aí é burro Parece eu indo resolver meus problemas Ó o próximo vídeo aqui, ó Derrubou a árvore, tudo tranquilo Ó o pau, pai Ai, do céu Não, volta Vai ser que o galho ia parar aqui Nossa Bota o fone Bota o fone Ó o que o cara vai falar, ó Ó o cara que tá filmando Presta atenção no que ele vai falar, ó Ó o pau, pai Toma Ó o pau, pai Presta bem atenção O que vai acontecer nesse vídeo aqui Agora você tem que se imaginar nele Olha isso aqui O bagulho tá começando a voar Os cara começou a segurar Mas eles acham que eles são pesados E aí só foi Foi que nem o papa lá que sumiu com os balões Ó lá Foi, nunca mais apareceu, filho Vamos ver aqui o bolo de chocolate agora Ai Nossa É o bicho Tadinho do cachorro Tinha eu, meu amigo e meu amigo Aí um amigo Era gordinho Aí Ele foi cortar o bolo Ele tava na casa da avó dele, né Tipo, eu cortei um pedacinho pra mim Normal Pedacinho Massinho É Pequeno Um pedaço de bolo de aniversário Certo Aí eu peguei um pedacinho assim, né Aí o moleque não pegou e cortou no meio Só pra ele Metade do bolo? Ave Maria? Mas o que que tá acontecendo com esse moleque? Bora pro outro vídeo aqui, ó Que isso Pegou Nossa Ai, mas esse foi na cara, você viu? Tenebrou Último videozinho aqui Só pra Você deu um tapa na cara? Bota o replay aí, editor Por favor Vamos pro último vídeo agora aqui Entendeu? E vamos só ver essa baixaria aqui Bora Olha o perigo Imagina a mulher tá assistindo a TV lá na casa dela Ela toma só uma pedrada na cabeça Não pedrada não, meu filho É uma garrafa Um beijo pra vocês e agora sai daqui Vai pra sua casa Não, vai, vai Tchau, tchau Ave Maria Pra que é isso? Tchau 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 Tchau